Amor por Deus, até daqui a pouco, até daqui a pouco, até daqui a pouco, meu Deus, meu Deus, isso é um privilégio, é um privilégio, até daqui a pouco eu ainda tenho que ficar, privilégio, todos os espelhos e dois apartamentos foram adiantados. Muito obrigado pela honra espiritual que os senhores estão me proporcionando, sinceramente. Que eu possa ser útil. A favor da luz, a favor da paz. Do amor. Do amor. Coisa linda, meu Deus. De dia eu nunca tinha visto. Que a luz é na luz. Porque a luz não pode mais ficar escondida. Eles sabem que nós estamos olhando. Eles fizeram isso pra gente, cara. É a confirmação de tudo que a gente está falando. Vão com Deus. Vão com Deus. Vão com Deus. Olha o desdobramento delas. Olha o desdobramento delas, que coisa mais linda. A de baixo vai submergir. E a de cima vai atravessar. Todas as cavaleiras do universo. Arrança do céu, que... Que bom respeito. Amorizam o mundo queridos, harmonizam esse planeta, queridos, queridos. Uma já foi, ela já rompeu a camada do nosso planeta, daqui da terra, já está na outra dimensão, e essa vai descer, que vai se delerir. Obrigado, amigo.